Querida, ou bem, e você? Também, melhor agora porque esse bolo vulcão de cenoura tá chamando a gente pelo nome. Olha que coisa linda! Delícia! Delícia! Bruna Rebelo, que é confeiteira, vai ensinar a gente a fazer igualzinho. A tia até falou, nossa, parece até o chocolate tão perfeitinho que nem parece que é de verdade. Sim, mas é, tudo de verdade. Vou dar os ingredientes, então, da massa e da calda. A massa é feita com 300 gramas de cenoura, 160 gramas de ovos, equivalente a quantos ovos? Três ovos grandes. Três ovos grandes, boa. 385 gramas de açúcar, 280 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento e 180 gramas de óleo. Esta calda divina maravilhosa, feita com 200 gramas de creme de leite, uma lata de leite condensado e 150 gramas de chocolate. Só o bolo vai ficar gostoso? Vai! Mas com esta calda, Bruna do céu! Precisa de calda, né? Bolo de cenoura combina muito. Pede! Pede calda de chocolate. Pede! Eu já venho pra gente fazer tudo numa tacada só. Eu já vi que ela vai usar dois tipos de chocolate. Ela deve usar chocolate meio amargo também. Ai, que delitinho, Bruna! Bolo e calda. Bora lá! Receita anotada, agora aprendi a fazer. Então vamos lá. O que é importante aqui é que muita gente faz bolo de cenoura e muita gente erra. Sim. Fica aquele bolo soladão. Eu não sei se todo mundo chama assim, mas bolo embatumado, sabe? Solado, é. Solado, que não desenvolve direito. E isso muitas vezes pode ser culpa de como a pessoa está batendo esse bolo e também da cenoura, tá? Então cuidado com cenoura velha. Sabe aquela cenoura que está mole? Quando você pega e ela está molinho? Não, porque ela perdeu água. Tá. Então é o líquido da cenoura também que está aqui dentro, junto com as fibras, que faz o resultado final ser perfeito do nosso bolo de cenoura. Então cenoura sempre fresquinha, sem casca, descascadinha. Se você quiser ralar no ralador, pode ralar também. Mas não tem necessidade, se o liquidificador for ok, está tudo certo. Tá bom. Então aqui, ó, já vou quebrar meu ovo na hora. Meu ovo está bem fresco, né? Bem novinho, então não tem necessidade de eu... Quebrar um por um. Quebrar um por um. Aqui eu não pesei porque é exatamente... Três ovos grandes. Sim. Exatamente. Então ovo, óleo. Aqui uma outra questão que a gente tem no bolo de cenoura. O que dá muita umidade para o nosso bolo de cenoura é o óleo, né? Porque ele é uma gordura nesse estado líquido, que quando vai para a geladeira ele continua muito úmido. Só que tem que tomar cuidado com a escolha do tipo de óleo. Tá. O único óleo que eu não gosto de usar é óleo de soja, porque ele tem aquele cheiro... Um gosto muito mais característico. Mas qualquer outro tipo de óleo dá para usar. Esse daqui que eu estou usando é óleo de algodão. Perfeito. Só óleo de algodão, de milho, né? O que for. Então a minha cenourinha aqui, que já está picadinha, vou colocar no liquidificador. E o meu açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado, né? O melhor açúcar que a gente tem para fazer massa de bolo é o refinado, porque ele tem o grânulo na textura, no tamanho correto para a gente trabalhar. Mas, como aqui é um bolo de liquidificador, também poderia ser um cristal que não ia ter problema nenhum. Então vou bater. 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 E aí, agora eu tenho uma outra questão com o bolo de cenoura, mas não só com ele, que é a farinha de trigo. Nunca, nunca, nunca a gente coloca farinha dentro do liquidificador, porque senão a gente desenvolve o glúten e aí o bolo sola também. Não é interessante. Então, farinha de trigo a gente sempre mexe na mão mesmo, bem rapidinho, sem muita força. Ah, coloquei aqui farinha de trigo, já o fermento químico em pó. E eu coloco, não está na receita, mas para qualquer receita de massa de bolo, eu sempre coloco uma pitadinha de sal. Então o sal sempre dá aquela levantada no sabor. E você gosta de peneirar a farinha? Não. Não precisa uma soltadinha, só com o fuê. Já é suficiente. Já é o suficiente. Maravilha, Bruno. Para esse tipo de bolo está tudo certo. E aí eu sempre gosto de colocar o líquido no seco, e não o seco no líquido, que é mais fácil da gente mexer também. E aí, ó, ficou um pedacinho de cenoura que eu vi aqui. É, eu não vi. É, ele foi um pedacinho a mais que não triturou direito. Escapou. Não tem problema. Se acontece isso em casa, tira? Ah, é bom tirar, né? Porque senão vai ficar aquele pedaço de cenoura. Se for para você comer em casa, tudo bem, né? O duro é você vender o bolo e o cliente ver um pedação de cenoura aí, não é tão interessante. Mas se for para você comer em casa, tudo certo. E aí, ó, eu só pego aqui o meu fuê, só vou misturar. Até misturar toda a minha farinha de trigo, tá? Não precisa muita força. E aqui também, como eu coloco líquido, né, direto no seco, ele também corre menos risco de ficar cheio de pelota, sabe? De não misturar direito. Ô, Bruna, tem uma pergunta aqui da Camila. Dá para fazer na air fryer? Dá. Dá sim. Tranquilo. Unta a forma, tudo bonitinho. Faz o mesmo processo, né, uma forma que caiba na air fryer e coloca lá 160 graus, mais ou menos, de 160 a 180, dependendo do aparelho também. Se ele for muito forte, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá. E manda ver. Fica ótimo. Adorei, Camila. Ó, então, ó, massa pronta. Muito rápido, muito facinho. Nossa, rápido mesmo. Tem sempre que seguir essas técnicas certinhas. Então, a cenoura é importante. O tamanho do ovo. O tamanho do ovo. Como eu vou incorporar a farinha de trigo. E aí faz um bolão desse tamanho, Bruna? Faz um bolão desse tamanho. Bem grandão. É uma forma de 25 centímetros de diâmetro. Aqui eu vou untar com desmoldante, tá? Mas se quiser untar com qualquer gordura e farinha de trigo, pode colocar. Eita. E aí é só colocar a massa. Tá linda mesmo. E colocar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Quer que eu segure pra você? Aí eu quero. Tá pesada, né? É. Vai que eu derrubo o negócio ao vivo. Não tem problema, mas é só pra te dar mais conforto. Ó lá, um pedaço de cenourinho pra dentro. Ui! Gente, eu não vi de novo. Pronto, tá ótimo. Obrigada. Nada. E aí leva ao forno. Sente. E a gente sente 80 graus. Pré-aquecido. Mais ou menos entre 40 e 45 minutos. Depende aí, né, do tipo de forno que você tá utilizando. E aí é aquele negócio. Quando estiver pronto, espetou um palitinho, saiu limpo, tá pronto. O que eu tenho que tomar cuidado também? Quanto mais tempo eu deixo no forno, mais umidade eu tô perdendo da massa do bolo. Então maior o risco do meu bolo sair seco. Então tem que tirar no pontinho certinho. Não pode deixar tempo demais. Vamos lá agora fazer a nossa calda. Vou tirar esse liquidificador daqui. Ah, e pode tirar que tá sujo, né? Posso colocar esse aí dentro? Arrasou, Bruna. Pronto. Maravilha. Escolhi uma espátula aqui. E vamos fazer a nossa calda. Muito obrigada, Dilson. Então aqui, ó, na minha panela, vou colocar o leite condensado. De preferência, leite condensado integral ou até o semi-desnatado. Cuidado sempre com a porcentagem de gordura. Coloca aqui. Creme de leite. Creme de leite é aquele de caixinha, o HT. Se tiver 20% de gordura, melhor ainda. Mas se não tiver, tiver só o de 17, também não tem problema. Se for usar o de latinha, prefira usar sim o soro, tá? Pra fazer essa calda. E aí é sempre importante a gente mexer os dois, incorporar o creme de leite no leite condensado, sempre antes de levar ao fogo. Só pra não criar pelota, né? Por conta dos emulsificantes, de tudo que tem no creme de leite, o HT, ele pode criar aquelas pelotinhas brancas no brigadeiro, que fica bem feio depois. Fica mesmo. Aí depois, ó. Depois que eu misturei, chocolate. Aqui eu vou usar dois tipos de chocolate. Vou usar um pouco de chocolate, a maioria, né? Tô usando 70% da receita de chocolate ao leite e 30% de chocolate amargo. Um toque. Um toque. Mas vai da pessoa. É que eu não gosto daquele brigadeiro doce demais, sabe? E esse chocolate é 70%. Se fosse 50%, eu colocaria meio a meio. Então, você pode ir brincando aí. Aí é o paladar ou da família ou do cliente, tá? Exato. É. Aí você que manda no que vai fazer. E aí vamos ao fogo. Liga. Muito bem. Você quer... Vamos colocar no set? É. Porque em geral dá certo. E aí eu vou mexendo sempre. O que é importante aqui, né? Sempre que for mexer brigadeiro... Pula lá. Sempre espátula de silicone, tá, gente? Aqui, ó, por exemplo, eu aproveito toda a anatomia da minha espátula. Então, aqui, ó, é retinho. É pra raspar bem o cantinho da panela. Pra não pegar, pra não criar pelota. Porque sempre brigadeiro empelotado é muito feio, né? E na hora de comer é ruim. É ruim. Na hora de comer faz diferença. Mas fica aquele acabamento muito feioso. É, fica feio. Né? Então, não é legal. E aí eu vou mexendo. Aí a caldinha... Se você quiser ela mais suída, tira antes. Se você quiser ela um pouquinho mais firme, mexe um pouquinho mais. Pra ficar assim, você deixou quanto tempo? Ah, tempo. Mais ou menos. Mais ou menos. Ah... É que aí, como ele tá parado no ar-condicionado, já tá muito firme, né? Mas pra ela escorrer, talvez uns seis minutinhos, sete. Você prefere ela mais fluida ou ela mais espessa? Eu prefiro ela um pouquinho mais firme, mas muito cremosa. Tá. Aí é só esquentar, né? Aí é só ir mexendo a mais. Mas peraí, não tem que ferver, não tem nada. É derreter o chocolate? É derreter o chocolate e... E o ponto que você quer? E o ponto que eu quero. Mas eu tenho um pronto se você já quiser usar. Ah, mas vamos ver o ponto que você gosta de dar, né? Vamos, vamos sim. Porque depois que ele esfria, ele muda, né, Bruna? Muda. Ele muda. A textura. Então se você quiser que o cliente tenha aquela experiência de abrir o bolo, né, escorrer aquele monte de brigadeiro... É mais... Tem que deixar num ponto mais molinho sim, senão ele não vai dar o mesmo efeito, né? Não fica igual. Mas aqui, essa calda também a gente consegue fazer no micro-ondas. Ah, é? Como? Sim. A gente vai colocando de um em um minuto no micro-ondas. E aí vai sempre mexendo com o fuê. Tá. Porque ele vai levantando fervura. Se eu colocar muito tempo, ele queima, né? Carameliza o leite condensado. E não fica legal. Então vou colocando de um em um minuto, vai lá, mexe com o fuê e vai tirando até o ponto que eu quero. Então eu vou aproveitar enquanto você tá dando o ponto aí pra ver mais algumas perguntas. Pode ser, Bruna? Manda ver. Então vamos lá. Tem aluna sua aqui, viu? Eba! Só pra você saber. Ah, que legal. Tem aluna sua aqui. Adoro. Olha, várias alunas! Nesse friozinho de São Paulo é uma maravilha bolo quente. Também achamos. Sim. Uma delícia. 160 gramas de ovos são quantos ovos? A Regrilo tá perguntando. São três ovos grandes, né, Bru? Sim. Isso. Pronto. Nunca consegui fazer bolo de cenoura, mas hoje eu aprendo. Ah, hoje você vai conseguir. Tenho certeza. Essa história da cenoura tá amolecida e tal? É. Porque senão ela tá sem água, né? A bichinha já tá sem vida, coitada. Meu nome é Stephanie. Posso colocar chocolate branco? Na calda? É. Pode, sem problema nenhum. Mesma proporção? Mesmo. Eu gosto de usar um pouquinho menos. Aí eu usaria 100 gramas no máximo de chocolate branco, porque ele é muito doce, né? É com leite condensado e tal, já fica demais. A Sandra pergunta se dá pra fazer com chocolate em barra. Dá, tranquilo. Mesma quantidade. Só que aí vai, né, picar bem picadinho pra ele derreter aqui corretamente na hora que eu for fazer o processo. Roseli Horta falou, re, a receita está em gramas e eu queria saber quantas xícaras. Então vamos lá. 300 gramas de cenoura, difícil. Ai, é difícil, gente. Depende do tamanho da cenoura. A gente sabe por quê? Depende do tamanho da cenoura. É por isso que tem gente que não acerta a receita de bolo. Vá. Em gramas não tem erro. Em gramas não tem erro, porque agora, 300 gramas de cenoura, como que você vem em xícaras? Né? É, né? Eu posso ralar e afetar. Ou três cenouras médias, três cenouras, é difícil. Cenoura a gente não vai arriscar. Mas ontem, ontem eu tive que usar quatro cenouras pequenininhas. Já a de hoje, que estava bem grandona, eu usei uma inteira e um pedacinho de uma segunda. Bom, 385 gramas de açúcar. Vai dar quase duas xícaras. Quase duas xícaras. 280 gramas de farinha de trigo. Ai, uma xícara e meia. É, uma xícara e meia. 10 gramas de fermento, uma colherinha. É, uma colherinha. 180 gramas de óleo, aí é 180 gramas de óleo. Ah, gente, aí vocês vão fazer o bolo, o bolo não vai dar certo. Você vai falar que a culpa é da confeiteira. Não é. Exatamente. Eu fiz o Bruno da Bru, o bolo da Bruno e não ficou igual. E não ficou igual. Por isso que na confeitaria sempre tem. Sempre pesado, gente. E balança. Você acha, vai na internet, você acha uma balança baratex, aquelas toda branquinha. Os R$30,00 você compra uma e já mudou sua vida dentro da confeitaria. E olha que eu sou estabanada. A minha tá durando. Que delícia. Colocaram o seu Instagram errado na publicação. O Instagram dela é Bruna Rebelo. É isso, não é? É Rebelo. Com um L só. Um L só. Não é Rá, é Rê. Rê. Bruna Rebelo. Isso. Misericórdia, que delícia. Vocês estão lindas de rosa. Ai, obrigada. Então, como saber como é o ponto correto para o vulcão? Vou mostrar. Vou mostrar já já. Aqui eu tô levando um pouquinho mais de tempo, porque eu tô com um pouquinho de medo desse fogão. Porque como ele esquenta bastante, né? Só pra ele não grudar, não ficar feioso. Tá certíssima você. Adoro bolo de cenoura. Muito bem. E o legal dessa receita é que é uma receita muito versátil. O pessoal pode fazer assim, bolo vulcão, mas dá pra fazer bolo gelado. Eu posso só dar um pouquinho mais de ponto aqui no brigadeiro, assar esse bolo no tabuleiro retangular, cortar no meio, rechear com o brigadeiro, colocar bastante calda, embrulhar e virou bolo gelado. Posso fazer cupcake de cenoura, posso montar bolo de festa, né? Eu sou especialista em bolo de festa. Então eu posso montar bolo de festa, alto, recheado com esse bolo. Ai, que gostoso, Bruna. Então, é uma receita extremamente versátil. Posso fazer bolo de pote. Ixi, posso fazer brigadeiro recheado com um pedacinho do bolo de cenoura. Muitas variações. É infinito. Com uma receita, você tem um milhão de coisas pra fazer. Isso é muito legal. Aqui, eu acho que já tá do jeito que eu quero. Ah, pra vulcão é assim? É bem caldinha, tá, gente? Ó. Bem caldinha. E aí, quando ele esfriar, ele vai tá um pouquinho mais espesso. Então, se você quer que ele escorra, tá? De um jeito certinho, aí eu faço assim. Aqui, ó. Pedi pra você mostrar de novo o ponto aqui. Vamos ver se... Vamos lá. Rola. Cadê? Onde eu mostro? Aí, aí mesmo. Ó, peraí, deixa eu puxar de novo. Pro bolo vulcão é assim. Bem caldinha. Perfeito. Tá? Perfeito. Pro bolo vulcão, eu quero bem calda, mas eu posso ir além disso. Aqui, ele tá com um pontinho um pouquinho a mais, ó. Aí, depois que ele fica frio... Mas, ó como ele tá molinho. Jesus! Tá assim, tá vendo? Nossa, que maravilhoso. Aham. E aí, eu que mando no ponto. Tá. Aí, eu que vejo como eu quero deixar. Aqui, eu tenho meu bolo já assado. A única coisa diferente aqui é que eu usei uma forma trabalhadinha, ao invés de uma forma reta. E aí, ó. Solta o bolo, né? Primeiro. Aqui, já tá frio. Tá frio. Mas, o ideal é sempre a gente desenformar o bolo morno. Nunca quente, senão ele vai se estribuxar inteiro quando você desenformar. E nunca frio, porque como ele é um bolo úmido, ele vai grudando na forma. Mas, principalmente essas formas que são trabalhadas, ela pode grudar em algum cantinho e aí já era. Acabou o desenho. Já era. Mas, e se tá frio, como é que você vai desenformar, Bruna? Eu soltei ele antes. Ah, bom. Eu dei uma chacoalhadinha nele antes. Oremos. Vai dar certo. Não, vai. Já deu. Aqui, sempre dá certo. Às vezes. Ai, que lindo. E fica bem bonito. O único cuidado que eu tenho que ter com esse tipo de forma é... Bem untado, hein? Bem untado. Eu só unto esse tipo de forma com desmoldante. Tá. E aí, escolha um desmoldante bem bom, senão pode dar erro. Aqui, por exemplo, ele assou, ficou certinho de um lado e do outro não. Tortinho do outro. Eu posso nivelar, né? Eu posso colocar no... virar ele do outro lado e dar uma niveladinha com a faca e deixar ele bem retinho. É melhor, tá? Principalmente nesses trabalhadinhos assim. A calda vai para o bolo fria? Vai para o bolo, é legal morno. Também. Não quente e não fria, porque fria ela vai estar... Eu prefiro morno. Joia. Tá? Aqui, como ela tá já paradinha um tempinho, ela já não tá morna, mas é interessante sempre ser morna. Quer que eu segure de novo, Bruna? Eu acho que eu consigo. Tá bom. E aí, ó, coloco no meio. Oi. Tá vendo? Tô. E aí eu vou escolhendo como que eu vou querer trabalhar aqui. Eu posso pegar com uma colherzinha, ó, de sopa? E aí eu venho aqui, ó. Ai, eu acho uma graça esses detalhes. E aí eu vou arrumando. Mas é ideal que esteja um pouquinho mais num pontinho mais quentinho, tá? Porque vai escorrer mais orgânico. É, porque aí ele faz um escorrido mais bonito. Mas não tá feio, Bruna? É, não. Vou te dizer que feio não tá. De jeito nenhum. Isso aqui pra ficar feio ele tem que se esforçar muito. Não consegue. Né? Tem que se esforçar demais. E é um bolão, hein, ó? É um bolão. Dá um bolo bem grande. É um bolo de 25 centímetros de diâmetro, né? Pois é. É bastante bolo. Você vai querer cortar qual? Esse ou esse? Ah, vamos cortar esse aqui, né? Ah, eu acho sempre mais legal. Cortar o que a gente finaliza. Exato. Aí posso finalizar com... Ó, como tá... Como balança, tá vendo? Posso finalizar com um pouquinho de granulado. Aí você só vai melhorando, né, Bruna? O que já tá incrível. Aí eu só vou melhorando. É uma delícia. Já vamos cortar? Vamos. Deixa eu só... Ó, esse comentário. Depois de muitos anos, acertei fazer bolo de cenoura. Melhor coisa da vida é pesar as cenouras. Nunca mais você vai errar. Exatamente. Palavra da doce Donarite. É isso. É isso. Pesou, gente. Balança é vida. O dia que vocês aprenderem a lidar com balança, vocês vão ver... Não vai errar nunca mais. Não erra nunca mais. Bora cortar, então. Pra qual câmera vai pegar? Essa? Vamos fazer um, né? Claro. Um pedação. Ó lá. Hum. Tome. É calda que você quer? É calda. É bolo vulcão? Então, toma. Pronto. Vamos para a mesa. Você, tia. Vamos. Arthur e eu. Bora. Leva o bolo? Não, acho que vamos partir aqui? Vamos. Pra quem você quer dar o primeiro pedaço? Ah, pra você, né? Ah, muito obrigada. Obrigada. Eu acho que fosse uma fatia. Oi, gente. Bruna, Arthur. Bruna, tia. Estamos aguardando. Tamanho. Tamanho do bolo. Tamanho do bolo. Delícia. É vulcão que chama, né? Vamos pegar o pratinho aqui. Vamos no vulcão. É, vamos pegar o pratinho pra gente... Ai, que delícia, viu? Vou cortar. Cheirinho de bolo é uma delícia, né? Nossa, bom demais, né? Eu vou levar a garrafa. Ué, mas eu ri com você agora, viu? Comigo? Comigo. Na hora que ela falou balança é vida. Depende da balança, né? É, beleza. Quem vai querer café? Pode, opa. Se vocês quiserem mais caldinha... Eu quero. Ah, vamos lá. Ah, aqui, ó. Mais caldinha. Você já tem mais um. Euzinho. Deixa eu botar isso aqui. Você já tem o pequenininho, né? Nossa, você viu o tamanho do bolo que ela me deu, gente? Não precisa comer tudo. Não, é bom. Você quer café, Bruna? Não, obrigada. Não precisa comer tudo. Ai, gente, eu tô sem talher. Tá, senhora. A Bruna... Não, a Bruna tem. Não, tem um ali em cima. Pronto. Esqueci de ver antes de sentar. Aqui também. Ah, sabe quando você senta? Ah, sentei. Quer que põe mais um bolo pra ficar... Ah, fica bonito. É, aqui na frente, tia. Aqui assim, né? Fica bonito. Fica bonito. Tão caprichado. E nessas taças, você fez a fineza de colocar... O brigadeiro. O brigadeiro. Puxar essa mambaia pra cá. Eu tô sem guardanapo também. Eu acho que eles acharam que eu ia embora antes hoje. Quer o meu? Pega o meu aqui, olha aí. Pode ser um branquinho. Guardanapo de papel. Aqui tem. Aqui, ó. Prática. É em casa. Ah, não. Bruna, estamos em casa. É que eu falei que eu ia embora mais cedo, mas depois eu resolvi ficar até o fim. Ainda bem. Eu acho que hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo. É. Mas eu resolvi ficar, então eles foram pegos de surpresa. Ela falou, ai, hoje 12h40. Ai, vai esperar de feriado, né? Bruna, que coisa mais linda. Olha esse bolo. Parabéns. Isso sim é um bolo de cenoura perfeito, gente. Nossa, que espetáculo. Espetacular. Ai, realmente. Nossa, e essa calda. Bruna, Bruna. Nossa, desmancha na boca. Eu vou pegar só o bolo, porque ele desmancha na boca. Que coisa. Tá um espetáculo. Gente, trabalhamos apenas com bolos perfeitos aqui. Olha, parabéns. Menina. Vocês pegaram só o bolo? Uhum. Ele desmancha-se, ele vai... É muito bom. Senhor Jesus. Porque a calda a gente já espera que seja gostosa, mas o bolo... Olha isso, o bolo. Que bom. Super fofinho. Aí, ó. Um bolo bem feito. Vamos combinar, hein? Tem gente que fala, mas bolo de novo, bolo... Gente, um bolo bem feito. Um bolo perfeito é... Verdade. Não precisa de mais nada. Nada. Compre uma lança, coloca os 300 gramas de cenoura. Nunca mais você vai errar. E você vai ter esse prazer aqui. Fofíssimo. Derrete na boca, mas tem textura. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço? Viva, chefe, Bru! Viva! Viva mil vezes. Nossa! O Instagram certo da Bruna Rebelo é... Arroba Bruna Rebelo. Exato. Simples, sem ponto, sem letra dobrada. Bruna Rebelo. Você falou que você é especialista em bolo de festa. Sim. Em bolo de festa. Bolo de casamento. Até bolo menor. Você é especialista em bolo de festa. Então, o que você fez aqui foge do seu dia a dia? Não foge, porque a gente acaba ensinando desde os mais simples até os mais elaborados. Mas é sempre bolo. Sempre ensino sobre bolo. Tá impecável. E esse brigadeiro, aquele toque que você deu de 70 a 30? Sim. Não deu toque? Ficou espetacular. Total. Ficou muito bom. Porque ele não tá amargo. Tá bem, tá? Aguenta ela agora. Não tá super doce. Nossa, o toque de 70 a 30. Tá bom pra você? Tá boa. A massagem da Nancy ativou. É, é. Nossa, eu tô feronhoso. Falou com propriedade a tia. Eu presto atenção no programa que a gente faz. Nota 10 pra lona aqui. Você viu? Tchau, tchau.